Oi, oi meus amores! Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Beatriz Rojas, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo, gente, vai ser assim, ó, recorde. Teve muitos comentários, eu não sabia que ia ter a proporção que esse vídeo teve, que foi sobre o meu aparelho móvel da Invisalign, e vocês me pediram muito pra vir dar o feedback, o que eu achei, se vale a pena, se não vale a pena, sobre valores, sobre a quantidade de aparelhos que eu precisei usar, né, em todo o meu tratamento, está aqui, ó, vou deixar aqui, vou tirar da caixinha e vou mostrar pra vocês. Eu usei muitos, muitos aparelhos como esse daqui, ó, e aí eu vim contar pra vocês um pouquinho do feedback, se valeu a pena, sobre o valor que eu paguei e tudo mais. Então vamos lá, vou deixar passando aí, pra quem não viu, um pouquinho sobre o meu tratamento. Hoje eu tenho reunião com os meus dentistas sobre o aparelho Invisalign, aquele aparelho estético, bem bonitinho, clean, que todo mundo gosta. É, e hoje eu decidi gravar pra vocês, o dia tá lindo aqui no Rio de Janeiro. Vou falar sobre valores, se der, eu gravo um pouquinho da reunião lá. Hoje eu vou ver quantos meses eu vou ficar com aquele aparelho, quanto, quanto tempo eu vou indo lá pra poder ir renovando as minhas próteses. E é isso, meus amores. Antes de chegar nesse estágio, eu preciso falar com vocês que eu fiquei com o aparelho durante quatro meses, porque os meus dentes eram bem tortos, então eu quis botar o aparelho, né, eu botei aquele de resina. Então quem não vê, quem não sabe o que é aparelho de resina, é aquele aparelho que dentro os brackets são transparentes e só tem aquele fiozinho. Esse foi o aparelho que eu decidi usar, e eu pagava R$280,00, pagava R$280,00 a mensalidade dele, e eu usei ele durante seis meses, e agora eu tirei ele, meus dentes tá assim, e já estão prontos pra usar o Invisalign. Meus amores, eu cheguei aqui na clínica, tô esperando a doutora fizer tudinho direitinho pra poder me chamar, tá esterilizando a sala, né, tudinho. E vou mostrar um pouquinho da clínica aqui pra vocês, apesar de não ser parceria, tá gente, eu tô pagando tudo, até prefiro, mas enfim, é isso. Simbora que a gente tenha um longo dia. Esse é como isso a gente tá, isso que tá em cinza, são resinas da cor do dente que a gente coloca, que é pra colocar o acetato em cima e fazer pressão pra conseguir o movimento que a gente quer. Então cada resina aqui tem um formato que é pra fazer, empurrar mesmo o dente pra baixo, então ele substitui o bracket que era o que você usava, né. Vou botar no início, ó. Aqui é o início. Eu vou botar o play, ele vai passando um, dois, três, quatro, são doze placas, ó. Pera aí, ó. Ó, um, dois, três, vai passando as plaquinhas. Ai, vai ver exatamente como vai ficando. Caramba, que lindo! É fantástico, né, você tem a linha média certinha, teu dente vai ficar assim. Deixa eu olhar só a cara de cima como tá, olha como é que vai ficar no final. Vai vir uma expansão, ela vai ficar toda do tamanho ideal, perfeita, né. Que lindo! Se você achar que tem alguma coisa incomodando nela, você me fala que eu faço um bloquinho ou... Você vai ter que usar direto, tá? Sim. E eu tô falando muito estranho, porque olha isso. Ó, ele já tá aqui, ó. Não sei se tá dando pra você ver. Mas ele já tá aqui. Tive que tirar, gente, porque eu não tava dando pra falar com vocês. Essa daqui é a contenção, ó, que eu vou usar. Parece com a Invisalign, mas ainda não é a Invisalign. E eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Eu estava usando o aparelho de porcelana. É, eu dei como entrada, mais ou menos uns mil e duzentos reais, se eu não me engano. Eu não sei exatamente, mas depois eu vejo e falo com vocês, deixo aqui na tela. E a minha mensalidade era duzentos e oitenta reais por mês de porcelana. Aí vocês me perguntam, Ana, vale a pena, não vale a pena? Como que é? Porcelana é esse daqui que eu vou deixar aqui do lado. Gente, você mastiga o Brecht Kai. Você mastiga o Brecht na hora, sabe? Gente, é muito ruim. Não gostei do de porcelana, pelo menos pra mim. Não foi nem um pouco adaptável. E aí eu fiquei seis meses e eu tirei. Por conta disso, eu tenho que usar essa contençãozinha aqui. Porque a parte de vocês não precisar usar. Só se for o mesmo caso do que eu, eu preciso usar essa porcelanazinha assim. Se você for qualquer tipo de aparelho, tá, gente? Se você tiver saída de qualquer aparelho que não seja o Invisalign, você precisa usar essa contenção até chegar o Invisalign pro seu dente não voltar tudo pro lugar. Né? Tossos como era antes. Ou se você tá vindo aí e já indo direto pro Invisalign, você não vai precisar usar isso também, tá bom? E aí eles me deram isso daqui pro meu dente não voltar. E é isso, gente. Daqui a um mês, mais ou menos, os minhas contençãozinhas chegam. Eu vou precisar usar um ano, doze meses. Vocês viram aí como vai ficar. E pra mim, eu acho que vai ser muito bom. Sobre valores do Invisalign. Ana, como foi? Qual... O que que você pagou, gente? Eu gosto de ser reta e direta, não gosto de mimimi, gosto de falar a verdade. Então eu paguei R$1.900 pra entrada, com mais de R$250 das fotos e da consulta, tá? Então esse foi o meu valor total, um pouquinho de mais de R$2.000 aí. Dependendo da sua região, dependendo do bairro onde você mora, dependendo disso tudo, acredito eu. Mas esse foi o valor que eu paguei. E por mês eu vou pagar R$450,00. Que vai ser o meu valor mensal, tá? Aqui na clínica, R$450,00. E eu recebo, se eu não me engano, é todo mês ou a cada dois meses. Eu não sei. Eu vou ter que realmente procurar saber disso. Essa informação foi me passada, mas eu ainda não sei explicar pra vocês. Porque eu não me lembro, tá bom? Mas aí eu também deixo aqui na tela como que vai ser. Gente, vocês vão acompanhando aí. Pois bem. Aqui estou eu novamente, depois desse vídeo, né? Que eu mostrei pra vocês, que foi um vídeo que bombou demais. Vocês tiveram várias perguntas, né? E eu voltei pra dar o feedback pra vocês. Já se passaram um ano. Eu fiquei um ano, exatamente um ano de aparelho. E eu vim contar pra vocês o que eu achei. O meu feedback super sincero. Não tem parceria alguma, além do que eu poderia ter. Porque foi um tratamento bem caro. Mas assim, não teve nenhum tipo de parceria. Então, o Vindal, realmente, o meu feedback sincero. Eu estou aqui com o meu último aparelho. Do meu último mês de tratamento, está aqui. Vocês podem ver, gente, que ele está perfeito. Ainda não, pra vocês verem. Ó. Ele está perfeito, perfeito. A minha cara dentária ficou perfeita. Hoje eu uso resina nos dentes. Porém, a minha cara dentária ficou perfeita. Eu não tenho nada pra falar quanto a isso. Já deixando de antemão. Dá certo ou não dá certo? Dá certo, sim. O tratamento, ele não foi barato. Aí, nesse vídeo, eu já ponho aí os valores pra vocês. E foi esse valor mesmo. Só foi um pouquinho mais caro, porque não durou... Eu acho que eu falei pra vocês que ia durar mais ou menos uns oito meses, né? Durou doze meses. Eu vou botar aqui embaixo o valor de todo o meu tratamento. Tá bom? A entrada e as parcelas. Agora, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre os prós e os contras de usar esse aparelho da Anvisa Line. Tem, tem. Porque os prós, gente, ele é super prático. Você usa dentro da bolsinha. Vem com essa capinha aqui, ó. Tá vendo? Que ela é super prática. Você abre aqui. Você bota o seu aparelho. Botou ali dentro da bolsa. Tá feito. Então, assim, ela é super prática. Abre em qualquer lugar. Você consegue botar, tirar o aparelho e tudo mais. E é isso. E que, realmente, é bem mais rápido do que um aparelho normal, né? É convencional. Ele é bem mais rápido. O tratamento é mais rápido. Ele dá certo. É... É isso, gente. É super prático. É isso. Esse é o pró. Agora, eu vou falar os contras. Tem os contras? Tem os contras. Que são quais? Aqui dentro desse aparelho, pega muita sujeira. Pega sujeira. Você tem que permanecer assim, lavando, tirando ele toda hora pra você escovar o dedo. Você precisa escovar ele. Você precisa ter uma rotina nível hard de limpeza vocal. Você precisa ter. Porque, senão, fica com mau cheiro. Além do normal. Sabe? A sujeira impregna aqui e não sai mais, realmente. O tártaro, ele vai aumentar. Se você não tiver uma escovação de rotina três vezes ao dia. Tanto no seu aparelho, quanto nos seus dentes. Se você não tiver uma rotina de fio dental. Se você não tiver uma rotina de limpar bem a língua, o céu da boca. Porque gruda muito a sujeira. Outra coisa. Você tá indo num restaurante. Você tá indo, você tá indo a algum lugar comer. Tudo que você come, você precisa tirar esse aparelho aqui. E isso, o resultado disso é um incômodo. O que mais, assim, me pegou em todo o tratamento foi isso. Se eu cheguei num restaurante, eu poderia estar em qualquer lugar. Eu precisava tirar o aparelho. Ele vem com... Eu não tenho mais. Mas ele vem com um cabinho que você põe um aparelho assim, ó, gente, ó. Deixa eu botar. Eu acho que não vai dar mais. Vai, ó. Assim. Aí tem um cabinho que você pega e faz isso, ó. Caraca. Tira ele e tira, sabe? É um cabinho que você põe um aparelho pra baixo pra soltar nessas duas extremidades. E nas duas extremidades de baixo. Você vai puxar, ele vai sair. E aí você vai fazer esse movimento. Ele vai sair. Imagina você nisso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir no banheiro. Então lava a mão. Passa o álcool. Tirou. Botou dentro da caixinha. E aí sim, você volta pra você comer. Acabou? Você vai no banheiro de novo. Escovou o dente. Então eu levava a escova, né? E botava o aparelho de novo. E essa foi a minha vida durante um ano aí da vida. Né? Essa foi a minha rotina durante um ano da vida. E isso incomoda. Porque não importa onde... Gente, às vezes você tava na rua. Aí não vou sair pra um restaurante. Quando você tá na rua, você tem vontade de comer uma pipoca, um doce. Você tem vontade de comer alguma coisa, beber alguma coisa. Você tem que tirar pra você comer, beber e fazer essa... A sua alimentação, tá? Então isso é um pró giga... Isso é um contra gigantesco. Me incomodou muito. Outra coisa. Toda vez que eu trocava, eu sentia sensibilidade muito grande nos meus dentes. E geralmente sangrava, tá? Eu nunca tive gengivite. Até porque eu cuidei muito da minha saúde vocal. Então nunca tive gengivite, nada disso. Porém, parece que como as lentes eram bem novinhas, ela batia na gengiva, né? E aconteceu isso algumas vezes. Não era todas, não. Mas algumas vezes batia na minha gengiva e sangrava. Eu voltava lá, eles lixavam. Eu botava de novo, sabe? Mas a gengiva, ela ficava doena e tal, não sei o quê. Aconteceu isso comigo. Não é uma coisa normal. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas eu achei válido trazer aqui. Vamos lá. Sobre o valor do tratamento. Eu achei que o meu tratamento não saiu caro igual outros estados, né? Que varia muito de estado. Tem estados que é bem mais caro. Teve gente no meu outro vídeo que deu feedback falando que era bem mais caro do que o tratamento que eu paguei. Então assim, eu achei super válido, sabe? Eu não achei caro que o meu tratamento ficou caro. Outra coisa também que é sobre o tempo. Tem gente que fica seis meses, tem gente que fica um ano, tem gente que fica um ano e meio. Então depende, o meu fiquei um ano com esse aparelho. Se eu fosse botar um aparelho, outro tipo de aparelho, gente, eu sei que o meu tratamento é durar dois anos, três anos até pra baixo. Vocês sabem disso, né? Outra coisa também que eu ia falar com vocês, que é sobre o aparelho normal, convencional. Eu usei, antes de usar esse aparelho aqui, eu tinha um aparelho normal, né? Aquele de ferro mesmo, normal. E eu não gostava de um, grudava muita sujeira e tudo mais, eu não gostava. Mudei por um de porcelana. Era horrível porque quebrava muitos breques, tudo que eu comia quebrava. E esse foi o aparelho que eu mais me adaptei, levando em consideração que ele é bem ruim sobre a gestão de comer. Você tem que tirar, botar toda hora. Vocês me perguntaram, Ana, vale a pena? Vale a pena. Dá resultado? Dá resultado. Sobre o valor que eu paguei. Não achei um valor, assim, meu Deus, é caro, é caro. Mas não achei, assim, muito, muito caro. E é isso. É, basicamente isso. Eu fui reta e direta, quis mostrar pra vocês, trazer o meu feedback e mostrar que valeu a pena, sim. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver outras dúvidas, põe aqui embaixo que eu respondo lá no app vizinho. Me chama lá que eu respondo dúvidas de vocês também. Ou faço outro vídeo pra responder essas dúvidas. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo e deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e continue com a gente, tá bom?